Eu vi uma peça de roupa e uma assada de boa Me deixei independente da sua boca Foi beijadamente calculado E sentou na minha vida e fez estrago E dei um chão de amor gostoso no meu quarto Como é que eu largo? Foi beijadamente calculado E sentou na minha vida e fez estrago E dei um chão de amor gostoso no meu quarto